Música Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o carinho de Deus, né? O amor da tua mãe Maria estejam com você, na tua vida, no teu coração. Vamos iniciar, né? Chamando, clamando essa presença mística de Deus. Esse amor poderoso, que vai nos dar forças, ânimo, pra gente viver, pra gente tratar e curar nossas feridas espirituais, emocionais e físicas, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, diz pra Ele, de todos os nossos inimigos, espirituais e carnais. Que o Senhor te abençoe, com toda a graça, nesse quinto dia da novena, do Padre Pio, de Petrautina. Gente, o Padre Pio, ele nos ensina hoje um caminho tão profundo. E é tão bonito esse caminhar, porque é uma verdadeira cura interior que vai acontecer na nossa vida, na tua vida, no teu coração. Caminhar, esse caminho que nós estamos trabalhando nesses nove dias, né? De cura, é pra que você encontre a chave. A chave da porta onde você vai encontrar com vossa majestade, com Deus, como diz Santa Teresa da Ávila. É a porta misteriosa, mística, do encontro de duas almas, dois espíritos, né? É as eternidades que se encontram, que é você e Deus. É lindo porque é encontro já desejado, já proporcionado pelo próprio Deus. Deus vem ao nosso encontro. Nunca esqueça isso. Deus vem ao teu encontro. Toda vez que você para e o convida, ele vem. Então, esse segundo passo do silêncio de hoje, tem um misto, assim, de um convite carinhoso que você vai fazer para o teu amado. E, ao mesmo tempo, uma graça espiritual que o teu amado te dá, um presente. Esse segundo passo é um presente. O primeiro passo do silêncio é jogar fora todos os lixos, barulhos, ansiedade, tudo aquilo que a gente carrega no nosso dia a dia. O pior é que, nesse primeiro silêncio, ele é tão barulhento, ele é tão louco, assim, falando, porque o teu cérebro, ele não para. Nós temos o cérebro tão acelerado no mundo de hoje, que nós não paramos para silenciar, não conseguimos. Se eu disser para você agora, não pense num cavalo branco com bolinhas rosas, você não vai conseguir frear a tua mente. Você vai pensar num cavalo branco, cheio de bolinhas rosas, né? A gente não consegue frear, paralisar o pensamento. Ele é muito rápido. Imagina quando você está cheio de problemas, de doenças, quando você nada está dando certo na tua vida, ou quando você não encontra a paz interior para você sentar e ouvir a Deus. Por isso eu vou falar para vocês, estou tentando ser bem didático nesses silêncios para ver se a gente consegue chegar mais próximo de Deus, né? Eu não sou ninguém para ensinar vocês, tá? Só estou passando uma experiência que eu tenho vivido, aprendido com Santa Teresa d'Ávila, com Padre Pio, com o próprio Jesus. Jesus nos ensina que ao entardecer, naquela época eles não tinham energia elétrica, né? Então entardecer para eles era crucial. Já quando estava virando de noitinha, depois eles dormiam, eles não ficavam noite adentro, não tinha luz elétrica, né? É que nem um sítio na fazenda, acaba a luz, todo mundo vai dormir cedo, porque fica tudo escuro, muito escuro, silencioso, né? Então o trabalho que Deus quer, que nos mostra, ao entardecer, é um momento de reflexão, é momento de você parar e analisar as tuas ações, ponderar aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que não deu certo na história da tua vida. Gente, se entardecer não significa que é aquele dia, significa o entardecer da tua vida. Muita gente já está no entardecer da sua vida, né? E tem muita coisa para pensar. Todas as coisas que carregam, os fardos, as tristezas, as perdas, as feridas, as dores no teu coração, as doenças físicas, as quebras dentro de você. Tem muita gente que a gente está orando que os corações estão dilacerados, estão quebrados, relacionamentos, né? E hoje o Senhor quer mudar essa história. Nesse segundo passo, nesse segundo silêncio, você precisa começar a juntar a tua alma, que são teus sentimentos, com a tua mente. Muitas pessoas do Oriente chamam isso de meditação, né? Mas, eu peço para você não fazer a meditação pela meditação. Faça o Espírito Santo habitar em você. Convida. Você vai ter que começar esse segundo silêncio. Quando termina o primeiro silêncio, você começa a invocar de novo o Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo. Lá em Oséias 2, ele diz assim, Oséias 2 e 3, né? Que ele vai te atrair a tua alma, ao deserto, à solidão. você vai ter que passar pela dor. Entenda isso. A dor de você ficar sozinho. Não é uma dor física. Mas esse segundo silêncio, ele exige mais de você. Você vai ter que se calar mais, se esforçar mais, em frear os teus pensamentos loucos, os teus pensamentos desvairados, as loucuras da tua vida, do homem velho e da mulher velha. Porque esse homem velho, essa mulher velha, ele quer gritar. Ele quer trazer pensamentos ruins, de fracasso, de ansiedade. E, às vezes, a tua mente está tão acelerada, que você não vai conseguir silenciar. Então, quando Deus fala que vai te atrair ao deserto, é necessário que você procure não pensar em nada. se esvaziar mais ainda. E uma coisa que vai te ajudar muito é a imagem, é imaginar alguma coisa. Então, você pode imaginar, eu sempre gosto de imaginar, Jesus vindo ao meu encontro, me abraçando. Jesus me acolhendo. Ou é Jesus ou é Maria, né? Às vezes eu falo com Nossa Senhora, Mãe, eu quero um abraço. Teu abraço, Mãe. E Nossa Senhora vem te abraçar, como uma filha, como um filho amado. Sente esse abraço. Essa oração, gente, o segundo passo, o silêncio, é um abraço de amor. Compara ele sempre com esse abraço. É um abraço de amor, que Deus quer te dar nesse dia, nessa madrugada, nessa noite. que abraçara você, teus sentimentos, tua alma, quem você é. Gente, nós precisamos de amor, de muito amor. Porque, quando você se sentir abraçado, como diz aqui em Oséias, quando você sentir que esse amor, amor à esposa infiel, no Oséias 3, né? Quando você sentir isso, você vai sentir que ele está despousando você, como ele diz no versículo 21, né? Capítulo 2, versículo 21. Eu a despousarei, eu despousarei a tua alma para sempre, conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Eu despousarei você com fidelidade, e conhecerás o teu amor, o teu amado, o Senhor. Olha que linda essa passagem. É um apaixonar, gente. Apaixonar-se por esse abraço, por esse amor. Faz a experiência, abraça teu peito agora. Imagina Jesus na tua frente. O Padre Pio, gente, ele se entregava na oração assim. Ele abraçava Jesus. Abraçava Jesus crucificado com as suas chagas, olha. Ele fazia isso naturalmente. O Padre Pio já entrava em oração. Os demônios tentavam de tudo para que ele não entrasse em oração. Mas ele era um homem da oração. Padre Pio nos ensina a orar. Por isso, essa novena tem que ser a escola da oração mística. Porque não era qualquer oração que ele fazia. Ele arrancava os milagres de Deus através da intimidade com Deus. Não era qualquer coisa. Dentro dele, ele tinha que romper diariamente. O homem velho. Você tem que romper com a mulher velha, com o homem velho. Igual o Padre Pio. E como ele fazia isso? Ele imaginava Jesus, imaginava Nossa Senhora perto dele, imagina, abraçando ele. Ele já convivia, ele já via Jesus, já via Maria, né? Então, ele... É tão lindo esse relacionamento, gente, porque é um amor que não dá para explicar. E você vai sentir esse amor à medida que você for abrindo, abraçando o teu coração. Porque muitas pessoas que estão rezando não foram amadas ou pelos seus pais, ou pelos seus matrimônios, pelo seu cônjuge, pelo seu marido ou sua mulher, pelos seus filhos, ou pelos seus avós, ou pelos seus tios, ou pelo... Alguém falhou na tua vida, na minha vida. E o nosso coração sente isso? Você acha que você não sente? O teu coração sente? Todas... E ele traz em si todas essas marcas de dor, sabia? É por isso que a gente não consegue calar, silenciar diante de Deus. Porque nós estamos tão feridos, tão machucados, que até o silenciar dói, até você olhar para dentro dói, porque o que fala aqui em Oséias é o deserto. O deserto é árido, gente. O deserto rasga, o deserto machuca, mas é um deserto pleno que Deus te chama. É o deserto do amor. É o deserto onde você vai romper a casca, as falsidades, as mentiras. Gente, esse segundo silêncio, ele é mais profundo que o primeiro por quê? Porque você começa a perceber a presença. quem é que está te falando? Quem é que está na tua frente? Você ainda não consegue tocá-lo, mas você percebe que você está se aproximando de Deus. Que Deus está chegando perto. Que Deus está... É como anunciar um rei, né? O rei, quando vinha visitar os castelos, ele mandava batedores na frente. às vezes semanas, às vezes meses na frente, ó, o rei vai vir visitar vocês. Para que ele mandava batedores na frente? Ele mandava avisar, preparar o caminho para a chegada da vossa majestade, né? Esses silêncios que a gente vai fazer são os silêncios como se fossem esses batedores para anunciar, preparar o caminho. O caminho do nosso coração, da nossa alma. Para chegar a chegada da vossa majestade. O rei, o rei que vem chegando te encontrar, teu pai amoroso. Ele pode ser um pai amoroso, mas ele não deixa de ser o rei, não deixa de ser Deus. Você está entendendo? Por isso merece respeito, adoração, veneração. Por isso merece todo o nosso preparo. E esse preparo que nós estamos fazendo, ele é pouco, tá? Eu estou resumindo muito porque deveria ser um exercício lento de respiração também. A tua respiração é fundamental. Você respirar assim, ó. Inspirar e respirar. Inspirar e respirar. O nome de Jesus e respirar. Nesse inspirar o nome de Jesus, nesse abraçar o teu coração, você vai dissipando esses pensamentos ruins, a tua mente vai silenciando, vai se unindo a tua alma para se aproximar mais da vossa majestade. Então, esse segundo silêncio, gente, ele é um exercício de respiração, é um exercício de meditação, você imaginar, visualizar Jesus, você visualizar o teu Deus e você se abraçar o teu Deus, começar a abraçá-lo. É um exercício de você praticar esse amor. Nesse abraço, você tem que imaginar que você está abraçando Jesus, que você está abraçando o teu Deus e se sentir abraçado, abraçada por esse amor. Gente, é tão lindo porque nós não conseguimos às vezes gastar nem cinco minutos nesse abraço. As pessoas cansam do silêncio, as pessoas não aguentam o silêncio e não entendem o que que significa. Muita gente está ouvindo essa gravação às vezes e não vai entender. Não vai entender o que que significam esses silêncios. A tua alma precisa passar por esses silêncios do deserto. Gente, o deserto não é barulhento. O deserto, você vê uma foto do deserto, você sente uma solidão, um vazio. Você sente ali uma tristeza às vezes, você sente a aridez do deserto. Deus sempre vai nos convidar a passar pelo deserto. Porque ele sabe que a vida é dura, ele sabe que nós vamos receber golpes da vida e sempre vai nos dizer coragem, eu estou com você. Coragem, não tenhas medo de enfrentar isso porque eu estou com você. Não tenha medo de rezar pela cura da tua doença porque eu estou com você. não tenha medo de rezar pelos teus negócios porque eu quero conduzir os teus negócios para que você prospere sim minha filha ou meu filho para que você seja feliz sim porque eu não quero que você morra. Em Oséia 6,6 diz assim eu quero a misericórdia, eu não quero o sacrifício, eu quero que você seja feliz, claro que eu quero que pai não deseje a felicidade dos seus filhos, mas será que vocês não entenderam ainda que é preciso, a semente precisa morrer para ela ter vida, para nascer de novo. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Esses silêncios têm que quebrar o teu orgulho, a tua soberba. Nós somos muito orgulhosos, muito, muito orgulhosos. Nós somos muito soberbos, achamos, já sabemos tudo ou sabemos muito de Deus e nós não sabemos nada, nem começamos a engatinhar. A diferença entre o Padre Pio e nós é gigante. As pessoas querem simplesmente passar um Deus mental, um Deus da inteligência, querem passar conhecimento às pessoas. O mundo não entende que existe uma diferença muito grande. entre passar conhecimento, passar formação, ensinamentos e você passar o querigma. O querigma é uma experiência espiritual. O querigma não é catequese, não é conhecimento. O querigma é uma experiência no Espírito. É você ter a experiência com o teu Espírito com o Espírito Santo. É você passar o carisma. Querigma é lindo porque e é tão difícil a gente falar sobre isso, porque é uma coisa espiritual. É quando você pode falar com o são de Deus. Sem se preocupar muito com a forma, com o conteúdo. Simplesmente passar a mensagem espiritual. Uma mensagem que vai tocar o coração, que vai curar. Você está entendendo? é diferente você se dar uma palestra de um conteúdo que você precisa ensinar mental, uma coisa que vai alimentar, sim, claro, o teu conhecimento, o teu intelecto. O querigma é diferente. Não é alimento do intelecto, é alimento da tua alma, do teu espírito. Entenda bem isso por quê? Porque nós estamos tratando no segundo passo do querigma, do você entrar nessa presença, um ensinamento que é um ensinamento espiritual e é uma coisa que é da tua alma, do teu coração. Então, vamos praticar uma coisa que eu quero falar para vocês. As pessoas ainda não se deram conta do poder que tem a oração junto com o Espírito Santo. Nesse segundo passo do silêncio, eu recomendo a você, faça cinco minutos ou dez minutos de você imaginar Jesus, abraçar você, teu coração, depois respira, continua respirando e volta. Fala uma palavra de amor para ele, começa a tratar a Deus como se ele estivesse ali do teu lado, sentado, uma pessoa íntima. Eu faço sempre isso, Jesus, senta do meu lado aqui, Jesus. eu preciso fazer silêncio, né? Então, nesse silêncio, eu falo, Jesus, senta aqui do meu lado. E você começa a perceber a sua presença do teu lado, começa a imaginar ele sentado do teu lado, como ele sentou do lado da Samaritana, como ele sentou do lado dos discípulos para falar do reino dos céus. e você começa a imaginar essa pessoa linda que era Jesus, amando através das suas palavras, nos amando, derramando o seu amor, o seu carinho através do seu olhar. E você volta, tem momentos, é claro, tem gente que já vai mergulhar nesse diálogo e começa a dialogar com ele, fala, Jesus, como eu te amo, quanto eu esperei esse momento para eu dizer que eu te amo, Jesus, dizer que eu preciso de você, dizer para você não largar nunca mais da minha mão, não larga de mim, Jesus, você começa a falar palavras que saem do teu coração, gente, sem formalismos, sem serem palavras trabalhadas, palavras pensadas antecipadamente, não, deixa sair, deixar fluir do teu coração, palavras, palavras difíceis até, Jesus, olha para mim, chora com ele, você entendeu porque que esses silêncios não são silêncios propriamente dito daquele hum, de você fazer um silêncio como os orientais ensinam, não é um silêncio assim, nós vamos chegar num silêncio absoluto, por enquanto são silêncios orantes eu chamo, você vai se expressar com Deus e silenciar, toda vez que você se expressar com Jesus, depois silencia, é assim, Jesus eu te amo, Jesus eu quero tanto você aqui comigo, me abraça, e aí você pode silenciar, sentir sua presença, amá-lo, se sentir amado, se sentir amado, e aí voltar a falar com ele ou não, ou se não chorar, você entendeu? É uma coisa que é muito espontânea, o espírito precisa ter liberdade para agir em você, para te curar, não existe uma fórmula, não existe um segredo para isso, o segredo é você não ter segredos para com ele, é você ser quem você é perante ele, então, esse silêncio já não é mais silêncio de você falar das tuas podridões, dos teus barulhos interiores, nada disso, é sentir, começar a sentir esse amor, essa presença, é visualizar ele, é abraçar o teu coração, é você deixar o espírito livre para ele colocar palavras no teu coração para você falar para Jesus, você vai dizer como nem Santo Agostinho falou, tarde te amei, tarde eu te amei Jesus, até hoje eu estou rezando sem saber como rezar, anos e anos na minha caminhada eu rezo, rezo, e até hoje eu não te encontrei Jesus, fala isso para ele, eu quero tocar em você Jesus, igual Padre Pio, eu quero te ver Jesus, como Padre Pio te via, eu quero ver meu anjo da guarda, eu quero ver a minha mãe Maria, quero tocar misticamente, quem não deseja isso, seja sincero com Deus, Senhor, dá-me os teus dons, carismas, para eu tocar em você, para eu experimentar essa graça, essas graças místicas, entenda bem, esse segundo passo ele é fundamental, você precisa abrir o coração, se você não faz esses passos de abraçar, de visualizar e nesses intervalos fazer silêncios, silêncios orantes, meus silêncios, onde o Espírito vai te revelar o que você vai falar, o que você vai apresentar para Deus, gente, a nossa miséria é tão grande, tão grande, que se a gente não apresenta nossas misérias, a gente não vai entender o que significa passar pelo deserto, você está entendendo? É tão bonito que nós somos fracos sim, imperfeitos, pecadores e somos muito barulhentos, muito ansiosos, não toleramos o silêncio, mas esse exercício vai te ajudar muito a você encontrar paz, caminho, liberdade do Espírito para você se encontrar mais à frente com Deus, você vai ver que cada silêncio que a gente vai meditar até o nono dia são experiências místicas, exercícios práticos que você tem que fazer, nesse segundo dia você vai silenciar, você vai visualizar, você vai abraçar teu coração, você vai falar palavras de amor para Ele, palavras assim, eu te amo Jesus, me abraça, e ao mesmo tempo você vai deixar momentos de silêncio, você vai deixar o Espírito falar, agir em você, quem ora em línguas vai poder orar, irikandaranashiteri kayalava lavaranastiri urikandaranashiteri kayalava você vai começar a orar no Espírito, você vai se deixar levar, conduzir para águas mais profundas, sempre no segundo silêncio, eu já começo a orar em línguas, tá, eu já me imagino com Jesus, e depois a oração em línguas é lindo porque naturalmente o Espírito te leva para um silêncio profundo, um silêncio mais profundo na realidade, e você vai orando e repetindo esse exercício três ou quatro vezes, eu não sei quantas vezes você precisa, para a gente poder chegar num quarto, no terceiro silêncio, né, amanhã a gente vai conversar sobre o terceiro silêncio, que já é um pouquinho mais profundo também, aí já não é mais um exercício de só imaginar, além de imaginar, você vai começar a usar os dons, amanhã a gente fala sobre isso, que dons você precisa usar para você chegar na vossa majestade, na presença da vossa majestade, gente, eu não sei quantos silêncios você precisa para chegar em Deus, para Deus te falar no coração, tem pessoas que tem um coração tão doce, tão meigo, tão puro, igual o Padre Pio, que bastaria entrar em oração que Deus falava, tem pessoas que precisam passar por todos os silêncios e mesmo assim tem muita dificuldade de ouvir a Deus, depende muito, muito do teu coração, da tua alma, tem pessoas que mal começam a entrar em oração, já percebem a presença de Deus e já começam a ouvir a Deus, é impressionante, tem almas que cada alma é diferente, cada coração é diferente e cada um tem um dom, um talento diferente, por isso desafia a mente humana, a inteligência humana, não é o teu intelecto que vai entender isso, porque tudo isso que estamos conversando é graça, igual a cura, tem pessoas que a gente reza impõe a mão e elas são curadas imediatamente, milagrosamente, tem pessoas que a gente reza e impõe a mão e a gente precisa rezar cinco vezes, dez vezes, vinte vezes, cem vezes, milhares de vezes até que ela seja curada, porque é o mistério de Deus, às vezes a pessoa precisa passar por um processo de conversão da sua família, tem tantas coisas envolvidas aí que é muito difícil de escrever para vocês, por isso eu falo para vocês, nunca, nunca desanimem da oração, porque o Padre Pio nos ensina o poder que tinha o milagre da oração, uma vez uma pessoa pediu oração ao Padre Pio, o Padre Pio falou assim, manda teu anjo, ele sempre falava assim, manda teu anjo para mandar a tua carta, a seu pedido, e ele realmente mandou, pediu para o seu anjo da guarda mandar o seu pedido para o Padre Pio, no dia seguinte, eu não lembro qual era o milagre assim, eu vou depois pegar o livro do Padre Pio, vou ler para vocês depois, mas recebeu a graça, um milagre aconteceu, e Padre Pio estava cercado de pessoas, saindo do confessionário, e a pessoa tinha ido para a igreja, e Padre Pio gritou lá de longe, ô fulano, teu anjo da guarda me perturbou a noite toda, teu pedido foi atendido, tá, e a pessoa agradecia o Padre Pio, muito obrigado, Padre Pio, e ficavam emocionadas e impressionadas como é que o Padre Pio sabia, Deus não só curava, Deus não só fazia milagres, mas o Padre Pio ainda recebia a resposta de Deus, Deus falava, vou curar fulaninha, está resolvido esse problema, está curado, quantas pessoas me mandam mensagem, te recebem no YouTube, no WhatsApp, tudo, sabe o que eu tenho feito? Eu estou entregando tudo para o Padre Pio e para Jesus, falando, Jesus, eu não posso, eu não sei nada, não tenho poder para nada, mas olha aqui, teu filho espiritual, olha aqui tua filha espiritual, faz um milagre aqui, faz um milagre, porque essa família precisa, o que essa pessoa precisa, gente, essa intercessão, o poder da oração, não tem limites, não tem espaço, eu posso rezar pelo telefone, eu posso rezar na minha mente, eu posso pedir no meu coração, que Deus vai fazer igualmente, Deus nos ouve de qualquer maneira, para Deus não há limite, de espaço, tempo, de humanidade, de probleminha, o problemão difícil, para Deus nada é impossível, nenhum tipo de doença é impossível Deus curar, nenhuma, nenhuma doença, nenhum tipo de problema financeiro, ou qualquer tipo de problema, é impossível Deus curar, o que nos falta é fé, os servos de Deus, pessoas que oram, não tem fé, as pessoas não são curadas, não é porque está faltando o poder a Deus, ou vontade de curar, é porque nós não temos mais santos, como nós tínhamos, como o Padre Pio, é porque não se levantam pessoas, que orem com audácia, com ousadia, e com a fé que o Padre Pio orava, nós estamos uma vergonha, nós que estamos orando, nós que estamos sendo servos de Deus, todo mundo só quer o bem bom, ninguém mais quer se sacrificar pelo outro, as pessoas não querem se mortificar pelo outro, porque o que cura é o amor de Deus, junto com o sacrifício, tem que passar pelo deserto, é necessário que nós passemos pelo deserto, para que os outros sejam curados, não pensar em nós mesmos, mas pensar no outro, no outro, temos que ter amor, compaixão, sem julgamento, sem críticas, gente, como temos que aprender, se não nos voltamos dessa maneira para Deus, vamos continuar da mesma maneira, Deus vai continuar distante, distante, muito distante de nós, amém? Continuando a novena do Padre Pio, quinto dia da novena do Padre Pio, nesse momento vamos fazer a oração da novena, nesse segundo silêncio, que seja o silêncio, da porta que começa a se abrir, para você entrar na presença desse Deus, para ouvi-lo, para amá-lo, para se deixar amar, gente, Deus só quer te amar, Deus precisa curar o nosso coração, todas as áreas do nosso coração, da nossa vida, todos nós, por melhores ou piores que sejamos, todos nós precisamos desse amor, outro dia, eu rezei por uma pessoa, por cura interior, estava impondo a mão, e Nossa Senhora nunca nos deixa na mão, ela mostrava tudo da vida daquela pessoa, é muito lindo isso, quando a gente, você sabe como é que facilita a oração de cura interior, tem pessoas que chegam para a gente orar, que elas têm um coração limpo, um coração livre, leve, perante Deus, e elas querem realmente ser curadas, querem ser tocadas por Deus, e é lindo porque a oração flui, porque Deus mostra tudo, porque Deus revela tudo, flui, você mão impõe a mão, e Deus mostra tudo, e o lindo era o que o seguinte, por mais dura que tenha sido a vida daquela pessoa, daquela mulher, o coração dela era muito, muito amável, muito puro, imagine você, eu lembro que eu comecei a orar, e eu senti um carinho de Deus tão grande para essa pessoa, e eu falei assim, o amor de Deus está te curando, o amor desse Deus, desse Pai amoroso está te curando, e o mais impressionante é que essa pessoa ficou curada, e ficou curada não porque eu rezei, nada disso não, as pessoas se enganam muito, acham que a pessoa que está rezando, que resolve, não, ela foi curada, porque ela abriu o coração, porque ela permitiu, que Deus, derramasse o seu amor, parece incrível, mas as pessoas não permitem que Deus se aproxime delas, às vezes as pessoas estão tão descrentes, com o coração tão endurecido, que nem Deus consegue tocar, por isso, Deus fala que, a conversão é uma graça, a cura também, por quê? porque Deus quer curar, mas Deus se limita a nossa liberdade, ao nosso querer, está na hora de a gente reaprender, estão entregando agora todas as cartas que vocês escreveram, Padre Pio, com tanto carinho, tanto amor, se você não escreveu ainda a tua carta, escreve, escreve tua carta, pedindo para você ser uma filha, e um filho espiritual dele, escreve com todas as tuas intenções, tuas graças, e coloca os pés de Nossa Senhora, porque teu anjo da guarda vai pegar todos os dias essa carta, e ele vai levar diretamente ao Padre Pio, para que ele consiga de Jesus, todas essas graças, para que ele olhe para você, primeira saudação, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, diz assim comigo, ó meu Jesus, que dissestes, em verdade eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e servos há dado, eis que eu bato, procuro e peço a graça, nessa noite, nessa madrugada, a graça do teu amor, a graça, que estão nessas cartas, que escrevemos, nessa carta que eu escrevi, Padre Pio, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, olha para tua mãe, olha, gente, olha para os olhos, de Maria, tua mãe, diz para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém, sagrado coração de Jesus, eu confio, espero em vós, segunda saudação, ó meu bom Jesus, que dissestes, em verdade eu vos digo, qualquer coisa que perdis, diz ao meu Pai, ou tudo que você pedir ao meu Pai, em meu nome, ele vos concederá, nós pedimos Senhor, todas as graças, que estão nessa carta, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós Senhor, o vosso reino, seja feita, a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos Senhor, de todo o mal, amém, que os anjos digam, amém, olhando mais uma vez, para tua mãe, querida, mãe amorosa, diz para tua mãe, assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes, entre as mulheres, diz com amor, gente, vamos rezar com amor, bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós, terceira saudação, ó meu Jesus, que dissestes, em verdade eu vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras, jamais passarão, Senhor, nós cremos nisso, e acreditamos, que a tua misericórdia é maior, do que o nosso pecado, concedem-nos as graças, que vos pedimos nessa novena, por intercessão, do Padre Pio de Petrautina, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, diz para ele assim, o pão nosso, Senhor, de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, olhando para Maria, Virgem Mãe, amorosa, intercessora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, que os anjos digam, amém, sagrado coração de Jesus, eu confio, espero em vós, vamos rezar, ao sagrado coração de Jesus, ao sagrado coração de Jesus, a quem uma única coisa te é impossível, de não ter compaixão de nós, infelizes pecadores, concedem-nos as graças que vos pedimos, por intermédio, do São Padre Pio de Petreotina, do coração imaculado da Virgem Maria e de São José, amigo do teu sagrado coração, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve, a vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas, e após advogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos, misericordiosos a nós volverem, e depois deste esterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém, vamos ler a meditação aqui, desse quinto dia, prudente São Padre Pio de Pietrautina, Pietrautina, né, que nutriste uma grandíssima devoção, pelas almas do purgatório, gente, o Padre Pio, ele rezava muito pelas almas do purgatório, porque elas intercedem por nós, poder é poderoso da intercessão, olha que importante é isso, pelas quais te oferecestes como vítima expiatória, roga ao Senhor, a fim de que infunda em nós o sentimento de compaixão e de amor, que tu tinhas por estas almas, de modo que nós também consigamos reduzir o seu tempo de exílio, buscando ganhar para elas, com sacrifícios e orações, as santas indulgências que lhe são necessárias, isso é muito importante, é um mistério das almas do purgatório, depois a gente vai falar sobre isso, o Padre Pio fala sobre isso aqui, a voz Senhor suplico-te, de que derramar sobre mim os castigos que estão preparados aos pecadores, e as almas do purgatório, multiplicai-os da mesma forma sobre mim, desde que convertas e salves os pecadores, e livres logo as almas do purgatório, que homem santo ele, ele chamava para si todos os castigos, os sofrimentos, Padre Pio queria sofrer ele, isso é verdadeiramente a morte, sabia, é desejar você, ser sacrifício, é caminhar como Jesus caminhou, na renúncia de si mesmo, sempre pensando no próximo, perdoando, temos tanto para aprender gente, nós falamos demais, as pessoas falam demais, falam sobre Deus, sobre conversão, sobre tantas coisas, e vivemos muito pouco, aquilo que nós precisamos viver, que é o amor, vamos aprender hoje, o grande ensinamento desse segundo silêncio, é isso, não existe silêncio verdadeiro, se você não está buscando o deserto, a renúncia a você mesmo, a renúncia ao pecado, a renúncia ao ódio, e ao apego ao amor, apego a esse amor tão doce, tão forte, que é capaz de dar a vida, de curar o próximo, Deus não nega nada, aqueles que pedem, em favor do outro, por amor, com coração livre, com coração puro, sincero, por isso, que o mundo precisa, de pessoas, santas, pessoas que se entreguem, esse amor, que orem, que rezem, sem interesse, que rezem, e se preocupem, com os outros, sem interesse, nenhum, gente, quando a gente, encontrar isso, você vai encontrar, resposta, para todas, as tuas dúvidas, teus questionamentos, porque o amor, encerra tudo, todas as vocações, são encerradas, no amor, como disse, Santa Teresinha, do menino Jesus, por isso, nossa igreja, é tão linda, quando a gente, entende isso, toda a riqueza, sabedoria, é isso gente, vamos clamar agora, a benção, de cura, e libertação, não se esqueçam, que Deus, está aqui, quando estão dois ou mais, estão reunidos, ele se faz presente, e aqui somos milhares, de pessoas, orando, essa novena, do padre Pio, e orando, por milagres, pela proteção, a nossa família, nosso coração, nossos trabalhos, proteção, a nossa saúde, gente, proteção, aqueles que são caros, para nós, Senhor Jesus, queremos pedir agora, a tua benção, através da intercessão, do padre Pio, de nossa senhora, nossa mãezinha, de São José, pedimos agora, essa benção, especial, de cura, de libertação, por todos aqueles, que estão pedindo, uma graça, um milagre, coisas impossíveis, Senhor, para os homens, para ti, nada é impossível, gente, no meu coração, vem a palavra, não temas, não tenhas medo, você que está ouvindo, você que está ouvindo, essa novena, na Bíblia, estão escritos, 365 vezes, a palavra, não tenhas medo, não temas, olha, uma palavra, para cada dia do ano, 365 dias, a palavra, não tenhas medo, não temas, Deus, faz tudo, de propósito, nada é coincidência, ele, ele quis deixar, essa palavra gravada, no nosso coração, não tenham medo, porque o meu amor, lança fora o medo, o temor, não tenha medo, porque eu estou, com vocês, que o Senhor, nos abençoe agora, nos cure, nos liberte, nos preencha, e nos ensine, a orar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Até amanhã, se Deus quiser.